Abelhinha Listradinha No mar da Galileia Pedro, Tiago, João no barquinho No mar da Galileia Jogaram a rede, mas não pegaram peixe Jogaram a rede, mas não pegaram peixe No mar da Galileia Pedro, Tiago, João no barquinho No mar da Galileia Jogaram a rede, mas não pegaram peixe Jogaram a rede, mas não pegaram peixe Jogaram a rede, mas não pegaram peixe No mar da Galileia Emmanuel mandou jogar do outro lado No mar da Galileia Puxaram a rede, cheia de peixinhos Puxaram a rede, cheia de peixinhos Puxaram a rede, cheia de peixinhos No mar da Galileia No mar da Galileia Mãe da galileia